Oi gente, olha só o que eu preparei hoje, ó que delícia, hum, olha só, eu fiz aqui uma canjiquinha, alguns chamam de xerém, olha que gostoso gente, ó, eu fiz aqui uma panela cheia de sabor, muito bom, né, hum, olha só, vamos aprender a fazer essa delícia? Hum, mas antes não se esqueça de inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, deixar aquele like e bora para essa receitinha maravilhosa. Gente, ó, eu tenho aqui algumas tulipinhas, ó, eu vou temperar ela da forma mais fácil possível, tá? Eu tenho, ó, uma colher de sopa de alho e uma colher de café de sal. Aí eu vou mexer bem, ó, mexo bem, aí eu vou deixar uns 15 minutinhos só para pegar o gostinho do alho aqui, porque nós vamos fritar esse franguinho e eu vou fazer aqui, ó, eu tô usando esse aqui, ó, canjiquinha xerém, tá? É dessa aqui, ó, tô usando meio pacotinho, 250 gramas. Então eu vou deixar aqui, ó, uns 15 minutinhos só para pegar um pouco o tempero, para a gente poder dar início na nossa receita. Olha, gente, eu fritei bem pequenininho, ó, o franguinho. Agora eu vou colocar, ó, vou colocar um pedacinho de pimentão vermelho, um pedacinho de pimentão verde. Mas se você não quiser, pode colocar só o verde ou colocar só, é, colocar tomate também. Então aí eu vou regular o fogo. Aí eu vou colocar aqui, ó, os meus temperinhos, tá? Ó, o chimichurri, é, açafrão, um pouquinho de pimenta calabresa, uma colherzinha de sal, tá? Misturo bem. Agora a gente vai colocar a nossa canjiquinha. Ó, agora eu vou colocar a canjiquinha. Eu já dei uma boa lavada nela, escolhi para ver se tinha alguma sujeirinha. Agora eu mexo bem. Eu já tenho uma água aqui do lado, já quente. Até liguei mais um pouquinho aqui o fogo. E agora eu vou colocar aqui, é, esse daqui é opcional, tá, gente? Se vocês não quiserem colocar, não precisa colocar. Um cubinho de caldo de frango. Se vocês não gostarem desse tipo de tempero, é só não colocar. E agora eu venho com água quente. Tem que colocar bastante água, porque a canjiquinha, ela, ela incha, né? Então eu coloquei aqui, ó, dois litros de água. Aí eu vou deixar, vou aumentar o fogo aqui. Eu vou esperar ela ferver, tá? Vou ver o sal, né, para ver se tá bom. Falta um pouquinho, mas ainda vai dissolver o cubinho de carne. Quem sabe ele fica bom. Então eu vou deixar ferver um pouquinho, depois eu experimento de novo. Vou deixar só ferver, aí eu volto. Olha só, gente, eu deixei, ó, eu coloquei dois litros e meio de água, tá? Aí o que que eu fiz, ó, eu deixei, eu acertei o sal, ó, e deixei ferver. Então a água tá fervendo bastante, ó. Então agora, depois de tá fervendo, aí eu tampo a panela, tá? Aí depois que tá bem mexidinho e fervendo, aí eu tampo a panela. Aí eu vou deixar aqui ferver, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês como que tá e o tempo que demorou. Eu deixei a panela, quando ela começou a fazer o barulhinho da fervura, aquele barulhinho assim, aí eu deixei cozinhar por oito minutos, aí eu desliguei. Aí agora eu tô deixando sair a pressão naturalmente, aí quando eu abri a panela eu mostro para vocês como que ficou. Olha só, gente, eu deixei então oito minutinhos, deixei sair a pressão naturalmente, ó, já tá cozidinho. Agora só falta colocar um cheirinho verde e comer, né? Ó, vou colocar o cheirinho verde agora. Olha só, gente, prontinho, né? Aí agora eu vou colocar o meu cheirinho verde. O meu cheirinho verde, ele é congelado, tá? Congelado a gente sempre tem, na hora que a gente precisa. Ó, hum, bom demais, gente. Olha só, que delícia. Ó, carne bem cozidinha. Aí agora eu vou colocar lá na mesa para vocês verem de pertinho como ficou, tá? E esse foi o resultado final do nosso cheirinho. Olha que gostoso, gente. Tá um sabor incrível. Ó, bem cozidinha, bem temperadinha. E ficou assim. Olha só. Delícia, né? Gostaram da receitinha de hoje? Então não esquece de deixar meu like, tá? Fiz com muito carinho para vocês e eu vou ficando por aqui. Beijos no coração e até a próxima receitinha. Fui. Tchau. 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 Tchau.